Fala galera, eu sou o Léo Soares e hoje, nesse vídeo, eu vou trazer algumas dicas pra você que tá começando no instrumento, pra você que quer melhorar a sua batida. De repente, você tá chegando agora aqui no canal e, pô Léo, faz alguns vídeos dando dica de batida, o pessoal sempre pede nas lives. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas pra você melhorar na sua parte de batida, tá? Em todas as batidas, independente do que você vai tocar aqui no cavaquinho, de qual ritmo, samba e pagode, samba e enredo, partido alto, enfim, dicas no geral. Antes da gente começar, se você quer um treinamento mais completo, mais aprofundado, sobre batida, sobre cavaquinho desde o zero, é só acessar o meu curso, que tá aqui na descrição, primeiro link na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado, me segue no Instagram, arroba músico Léo Soares, onde eu posto vários conteúdos. Também lá no Instagram eu posto tocando com a música no fundo, né? Coisa que aqui no YouTube já não dá pra fazer. Deixa o seu like no vídeo e comenta aqui embaixo se alguma dessas dicas te ajudou, tá bom? Vamos lá, galera. Primeira coisa, né? Erros que todo cavaquinista comete, né? No começo, assim, que é erros comuns. Questão da mão direita. Aonde tocar? Qual a melhor região aqui pra eu tocar? Eu aconselho que vocês toquem, olha só. Tá vendo aqui onde acaba a escala do cavaquinho, né? Onde a gente vai começar. Essa aqui eu acho a melhor, que é o melhor lugar onde a gente tira mais som. Porque quanto mais pra cá você tocar, mais fácil será, né? Quanto mais pra cá, mais fácil a de você executar. Porque você exerce menos força na hora de fazer. Então, se preocupa com isso, né? Dá uma olhada. Pô, grava um vídeo, você que tá aí começando, grava um vídeo. Tô tocando cavaquinho aonde? A minha mão tá aonde? Tá pra cá? Tá pra cá? Como que é? Aonde que tá? Tudo isso aí eu passo lá no meu curso também, com várias outras coisas, né? Mas, ó, por exemplo, agora vou montar um acorde e vou vir tocando, ó. Olha esse som, som feio, né? Vou descendo, ó. Ó, tô tirando o som aqui, ó. Agora vai mais pra cá, ó. Nessa região, olha como que fica até mais gostoso de ouvir, né? Mas, é, o som fica mais cheio, o som mais, mais firme. Então, ó, nessa região aqui. Se você tocar muito pra trás, bem no meio da boca, é melhor ainda, tá? O que não pode é tocar muito, muito pra trás. Então, primeiro ponto a ser corrigido, você que tá começando. Aonde você tá tocando esse instrumento? Tá tocando aqui ou aqui? Segunda coisa, ainda falando da mão direita. Precisamos fazer no cavaquinho movimentos pra baixo e pra cima. Como você vai fazer isso? Eu sei que é difícil, né? Mas, todo movimento, galera, pegando todas as cordas. Sempre pra baixo, no começo, sim. Pra você ir ganhando agilidade, intimidade, aliás, com a palheta, né? Ganhando destreza com a palheta. Com a mão, você segura a palheta. Então, ó, movimento pra baixo e pra cima. Pegando todas as cordas, ó. Pra isso, não precisa pressionar a palheta muito, muito forte, tá? Pode deixar ela um pouco relaxada na mão, né? Mas, Léo, vai cair. Galera, no começo, sim. Tem um outro vídeo aqui no canal e lá no curso também explico pra vocês como segurar a palheta. Mas, no começo, vai cair. Só que é importante. Imagina a hora que você for tocar um samba enredo. Sem esse movimento pra cima. Não tem como, né? Aqui, ó. A gente precisa ter esse movimento pra cima na palheta. Então, você pode fazer esse treino. Porque, às vezes, sua batida tá assim, ó. Né? Sem swing nenhum. Mas, também, por você, justamente, não estar tocando todas as cordas, ó. E tem aqui os movimentos pra cima também. Legal? Legal. Agora, uma outra coisa, uma outra dica pra você melhorar. Mão esquerda. Evita de abraçar aqui, né? Colocar sua mão assim, ó. No braço do cavaquinho. Evita de deixar o polegar aqui pra frente. Fica com o ombro aqui, esquerdo, relaxado, sabe? Essa parte aqui, ó. Não precisa estar aqui no cavaquinho, apoiando. O que vai ficar aqui é o polegar dando o apoio, dando o suporte. Muita gente, agora voltando, né? Pro ponto dos iniciantes. Muita gente chega pra mim com aquela batida, né? De um, do, tá, dá, dá, tá, dá, dá. Primeira coisa, analisar onde você tá tocando aqui. Segunda coisa, tá pegando todas as cordas? Ah, legal. Agora, a gente vai dar um swing. Vou fazer aqui pra vocês o padrão que eu passo lá no meu curso. Vou fazer no quadradinho de ré. Lá no meu curso de cavaquinho, os movimentos que eu faço na batida são movimentos presos e movimentos soltos. Soltos mesmo, a ponto de você levantar os dedos. Pô, mas daí vai tá errado, quer um sol maior. Sim, mas lembrando que esse é um movimento pra galera que tá começando, certo? E já vai treinando também, tem várias coisas por trás disso. Pra você já ir treinando, troca de acorde. Mas depois, mais pra frente, eu falo. Agora, esses movimentos que eram soltos, a gente vai começar a fazê-los abafados, porém, tocando. Mesmo que for um movimento abafado pra cima, eu preciso tocar pra cima, né? Fazendo abafado. Olha como que vai ficar, né? Primeiro movimento inicial lá do curso, com as cordas soltas. Três e quatro. Olha a mão direita como trabalha, ó. Vou acelerar um pouquinho, ó. Quadradinho. Ré maior. Ciclo séptimo. A mão direita trabalhando, legal. Agora eu vou fazer esses movimentos abafados, ó. Já não tem corda solta mais, mas olha como fica legal o swing, ó. Vou acelerar um pouquinho, ó. E um acorde só. Aqui sem variação nenhuma. Pô, mas tá retinho. Sim, é um padrão, galera. Fiz o padrão que eu ensino lá no meu curso pra vocês, mas retinho, sem variação nenhuma, pra não confundir você que tá aí assistindo, certo? Então, vocês veem que aí sim fica com o swing legal, fica. Mas pra você chegar até aqui, né, tem que seguir os exercícios, tem que seguir o passo a passo, tudo que tá lá no curso. Então, pra você que tem interesse em pegar essas técnicas, do jeito, né, nos detalhes, do jeito que eu passei aqui, com mais detalhes ainda, é só clicar no primeiro link e vir fazer parte do meu curso de cavaquinho à procura da batida perfeita. Não é só de batida, tá? É do zero até, né, você adquirir todos os conhecimentos que você precisa pra conseguir tocar suas músicas. Só lembrando, galera, dicas importantes. Mão direita, aonde você tá tocando? Tá tocando aqui? Não. Vem um pouquinho pra trás. Se policia, nisso aí. Postura, né, tá pegando uma corda só ou tá pegando todas? Ah, vamos pegar todas as cordas. Paleta não precisa segurar com muita força, de colocar força aqui, deixar a paleta dura, né, pra você tirar aquele som assim. Não, não precisa estourar a corda. Deixa a paleta mais sutil e à medida que ela for girando, você vai trazendo ela de volta, vai arrumando, vai ajeitando, que no começo é normal. Mão esquerda, vou segurar o braço do cavaquinho aqui assim? Não. Fica com o ombro relaxado, ó. Tranquilo e calmo. Padrão de paletada pra gente executar. Lá no meu curso você vai encontrar tudo isso, galera, fora todos os outros vídeos que eu já posto aqui. Outra coisa, ontem a gente tava tendo uma live e acabou a internet aqui em casa do nada. Então, vou remarcar talvez pra amanhã ou sexta-feira e eu aviso vocês. Aqui no canal, tá bom? Eu sou o Léo Soares, espero que vocês curtam esse vídeo. Faz tempo, né, que eu não fazia um vídeo assim de dicas. Mas tenho certeza que a galera curte bastante e ajuda muita gente. Se te ajudou, deixa nos comentários aqui embaixo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!